Olá, eu sou a advogada Yara Nogueira Morton, sou formada e licenciada nos Estados Unidos, onde vivo desde 91 e advogo desde 99. Neste vídeo vou lhe dar um breve resumo sobre o visto E2 para investidores brasileiros que, por ventura, sejam portadores de passaportes de países signatários do Tratado de Comércio com os Estados Unidos. Observe que este vídeo está sendo gravado hoje, dia 11 de fevereiro de 2017, conforme as regras atuais. Os requisitos principais são os seguintes. Em primeiro lugar, o investidor deve ter passaporte de algum país signatário deste Tratado de Comércio. O Brasil nem Portugal são signatários deste, mas brasileiros com passaporte da Itália, Espanha, Alemanha, França, Japão, Polônia, Argentina, Uruguai, entre outros, podem se beneficiar deste excelente visto. O investimento deve ser feito através do estabelecimento de um novo empreendimento comercial ou através da compra de uma empresa norte-americana já existente. O valor do investimento deve ser substancial. O Regulamento Federal não define o que seja uma quantia substancial, mas deve ser substancial em proporção ao custo do negócio ou de seu estabelecimento, substancial a fim de se ter êxito no empreendimento em questão e, no mínimo, com base em processos já aprovados pela maioria dos consulados americanos ao redor do mundo. Substancial significa um investimento de pelo menos 100 a 150 mil dólares. O Regulamento também diz que o investimento não pode ser marginal, ou seja, com receita suficiente apenas para o sustento do investidor e de sua família. É esperado que o investimento beneficie a economia americana, criando pelo menos um mínimo de dois ou três empregos para cidadãos americanos ou residentes permanentes. O investidor já deve ter posse do capital a ser investido e temos também que provar sua origem, mostrando que o capital investido não advém de negócios ilícitos. O investidor será o gestor deste negócio. Ele deverá desenvolver, gerenciar, administrar e dirigir esta empresa. É importante, portanto, mostrar suas qualificações e experiência profissional a fim de provar que o investidor é devidamente qualificado para realizar estas funções de caráter executivo ou gerenciais. Ele deverá constituir o quadro societário desta companhia, detendo pelo menos 50% das cotas. Mas em outras situações, quando ele não é dono do negócio, é possível também peticionar pelo visto E2 para um funcionário que tenha a mesma nacionalidade do dono da empresa e que venha para assumir o controle operacional e gerencial do negócio em questão. O negócio deve ser ativo e produtivo, deve ter fins lucrativos, deve gerar receita e alguns empregos através de sua atividade, que deverá ser a prestação de serviços ou compra e venda de produtos. Satisfeitos os requisitos, o visto é concedido geralmente com validade entre dois a cinco anos e, mediante provas de que o negócio permanece ativo e produtivo, a extensão deste visto é concedido por tempo indefinido em incrementos de dois ou até cinco anos. O portador do visto E2 tem direito de gerenciar e trabalhar legalmente na empresa estabelecida e não há limites quanto a viagens internacionais. O cônjuge do investidor e filhos solteiros menores de 21 anos, independente de suas nacionalidades, recebem visto de acompanhante válidos pelo mesmo período. O cônjuge recebe permissão de trabalho e poderá exercer qualquer atividade profissional nos Estados Unidos para qualquer empregador, mas os filhos não recebem autorização de trabalho, no entanto poderão estudar em escolas públicas. Lembre-se que a mera intenção de querer vir para os Estados Unidos para investir num determinado negócio não satisfaz os requisitos exigidos. Quando da impetração da petição, já teremos que mostrar provas claras do investimento realizado, como exemplo, contrato do aluguel comercial do negócio em questão, bem como provas das atividades da empresa, que já deveriam estar sendo realizadas através de empregados devidamente autorizados a trabalhar nos Estados Unidos e já contratados pela empresa estabelecida para fins de obtenção do visto E2. A compilação e impetração da petição para o visto E2 é realizada aqui dentro dos Estados Unidos, mas a emissão do visto é realizada após entrevista no consulado americano do país onde você vive. É possível a mudança de status aqui dentro, apenas se você estiver no país munido do passaporte qualificado a receber visto E2 com visto. Por exemplo, se você estiver no país com seu passaporte italiano com a estampa de visto B1 para negócios ou F1 de estudante. Mas se você estiver no país com seu passaporte brasileiro ou com seu passaporte alternativo, mas isento de visto, você terá que retornar ao Brasil para obter seu visto E2 junto aos seus familiares no consulado americano em questão. O visto E2 é um visto não imigrante, ou seja, você pode estendê-lo indefinidamente, mas ele não te levará diretamente até o green card. Há formas através das quais você poderia tentar obter o green card, como por exemplo, através do visto EB5 ou através da categoria EB1, se você possui talentos extraordinários ou até mesmo através de uma certificação de trabalho feita por um outro empregador. Mas estes pontos são além do escopo deste vídeo. Já contamos com uma enorme bagagem de sucesso na obtenção de vistos para investidores, executivos, profissionais estrangeiros, entre várias outras categorias. Este foi apenas um sumário dos pontos importantes relativos ao visto E2 e não constitui aconselhamento legal. É vital ter assistência de um advogado devidamente licenciado nos Estados Unidos e competente para ele assistir num processo como este. Boa sorte!